Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje eu trago Swats de uma coleção que é muito especial pra mim e eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo. Eu acho que vocês sabem que eu sou apaixonada pela Disney, né? Dá pra notar? Hum, será que dá pra notar? Realmente eu sou muito apaixonada pela Disney, por tudo que envolve toda essa magia. Vocês sabem, o pessoal que me segue no Instagram sabe, minha família sabe, eu amo a Disney por vários motivos. Eu já até cheguei a falar sobre isso lá no Instagram, mas essa paixão ela se intensificou depois de adulta. Porque eu falo que, inclusive, na minha infância, né, quem viveu nos anos 90, nos anos 2000, na minha adolescência, era muito difícil a gente ter acesso a algumas coisas. E muito porque não existia rede social, não existia internet, né, foi quando começou essa coisa de internet. Então a gente não tinha muito acesso às informações, mas eu já gostava muito, né, das princesas, do Mickey, da Minnie e tal. Mas realmente era bem diferente do que é hoje. E eu lembro até que eu estudava numa escola particular, eu vivo contando essa história. Eu estudava numa escola particular, eu era bolsista, e teve uma amiga que foi pra Disney, né, foi pra Orlando. E ela voltou e trouxe uma caneta pra cada um da sala. E essa caneta eu guardei por muitos anos, porque pra mim foi uma lembrança, assim, super mega especial. Porque ali, naquela época, ir pra Disney, conhecer aquele lugar, era uma coisa, assim, tipo, muito surreal. Era impossível, né, por causa da minha realidade, da minha realidade financeira. Então não foi nunca um sonho pra mim ir pra Disney, nunca fui, né. Tem muita gente que chegou a ir pra Disney, né, na adolescência, naqueles anos lá. Mas pra mim não, aquilo era uma coisa, assim, muito longe de acontecer. E aí quando eu comecei a criar conteúdos, né, que essas coisas de rede social, o Instagram começou a ficar muito forte, a gente começa a se aproximar das coisas que a gente gosta. E a Disney sempre foi, passou a ser ainda mais uma paixão pra mim. E, inclusive, foi depois de adulta, já tinha a Manu e o Marco, né, já era mãe de dois, que eu fui pra Orlando com meu marido, com meus dois filhos, e levei minha mãe junto. E foi, tipo, surreal, assim. Foi ali que minha paixão ainda se intensificou ainda mais, que eu fiquei mais apaixonada por essa... por esse... é até difícil falar. Por essa magia toda que envolve a Disney, porque a Disney não é apenas as princesas, não é apenas o Mickey, não é apenas a Minnie. É uma coisa, assim, totalmente diferente. É uma magia que envolve os nossos sentimentos de verdade, gente. Quem vai pra lá, quem vive isso, quem começa a acompanhar, né, a companhia e saber de tudo que acontece, de como eles se portam, de como eles pensam, de como eles fazem a gente se sentir especial, sabe do que eu tô falando. Tanto que, eu até vou falar, não só comigo isso acontece, porque eu já vi muita gente colocando lá no Instagram, fazendo um videozinho, né. Quando a gente foi pra Disney, a primeira vez, a segunda vez, meu marido falou assim, não, volta mais pra cá, agora chega, já vem dozeza. Dá seis meses e ele fala, tô com saudade. Vamos voltar pra Disney, ó. Lógico, né. Mas é assim mesmo, porque mesmo que você não seja uma apaixonada por tudo aquilo ali, como eu, você acaba se envolvendo. E é realmente, assim, uma coisa surreal. Eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo tenha, pelo menos uma vez na vida, oportunidade de ir pra lá, ou de viver, de certa forma, essa magia. Porque faz bem pro coração, né. Faz bem pro coração ter esse sentimento bom, esse sentimento de que a gente pode fazer as coisas, de que a gente pode realizar nossos sonhos. E a gente já vive tanta coisa ruim no nosso dia a dia, que um pouquinho de magia nunca, nunca, nunca fará mal. Bem, depois de dizer tudo isso, tudo que envolve Disney me pega, assim, lá no fundo, né. E eu lembro, faz algumas semanas, que eu tava alunçando com a Manu. E eu fiquei sabendo de uma coleção que tava chegando. Eu já sabia do lançamento do filme. E aí, quando eu vi os esmaltes, eu, tipo, paralisei. Eu acho que naquele dia, meus olhos encheram de lágrimas. Meu coração ficou saltitante. Se vocês não acreditam, perguntem pra Manu, porque ela tava comigo. Ela viu o jeito que eu fiquei, o estado que eu fiquei. Que é a coleção de Colorama com Divertidamente, gente. Quando eu fiquei sabendo da coleção, eu não sabia nem como responder. Eu sei que eu fiquei muito nervosa. Até postei um vídeo lá, um story no Instagram, porque eu realmente fiquei nervosa com aquela coleção, entendeu? E eu já tinha trabalhado e feito alguns conteúdos com Colorama. E pra mim, ver aquela coleção com aquela marca, esmaltes, Disney, que tem tudo a ver comigo, me deixou, assim, eufórica. E aí, no dia, ainda falei assim pro pessoal no Instagram, vai lá no perfil de Colorama e comenta, fala que tem tudo a ver comigo e tal. Porque no perfil, né, nas redes sociais, Colorama ainda não estava divulgando, né? Porque normalmente os esmaltes de Colorama chegam nas lojas primeiro e depois eles fazem as divulgações. Então, os esmaltes já estavam chegando nas lojas, tava todo mundo começando a descobrir essa coleção. Eu falei assim, gente, eu tenho que participar disso de alguma forma. Muita gente foi lá, comentou, mandou DM, Colorama até falou que tava recebendo muitos comentários e tal. Só sei que deu certo. Eles entraram em contato comigo aí, foi outro surto, né? Outro surto. Pra fazer um vídeo lá pro Instagram, pro TikTok. E aí, eu fiz os conteúdos lá, postei essa semana agora que passou. Mas eu falei assim, não, gente, é tão especial, tão especial, que eu preciso fazer mais. Então, eu trago hoje os swatches pra vocês, bem completinho, dessa coleção que tá linda. São nove esmaltes, gente, são nove esmaltes. Então, imaginem como é fazer swatches de nove esmaltes. Eu já tinha gravado os conteúdos, né? Passei todos os esmaltes nas unhas. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo tá muito legal. E eu ficaria muito feliz se você fosse lá assistir, deixar seu comentário, seu carinho lá pra mim. Mas aí eu vou fazer de novo. Fiz de novo, né? Gravei todos os esmaltes, a aplicação de todos os esmaltes de novo pra vocês. Pra mostrar aqui de uma forma mais completa, pra vocês verem. Eu já adianto que a coleção tá linda. São nove esmaltes, como eu falei pra vocês. São sete esmaltes cremosos. Tem um cintilante. E um é um topper. É um glitter. Ele se chama Chorando Purpurina. Ele tem a base transparente. Ele combina com todas as cores. Com todas as cores da coleção. Com todas as cores de esmalte. Vai ser, assim, um esmalte coringa. Vamos lá. Se você não está, assim, por dentro do que é Divertida Mente, Divertida Mente é um filme que, o primeiro... Na verdade, agora tá chegando o segundo filme, né? O primeiro, ele conta a história da Riley. Ela era uma criança, no primeiro filme. E mostra os sentimentos dela, né? E cada sentimento é um personagem na mente dela. Então, tudo gira em torno dos sentimentos que ela tem. Das emoções que ela tem. E de como elas reagem dentro da cabecinha da Riley. E, em Divertida Mente 2, a Riley já tá com 13 anos. Então, ela tem a idade da Manu. Então, eu posso provar que aqueles sentimentos são reais. E agora, chegam novos sentimentos, né? Então, além dos sentimentos que ela já tinha. Que era a alegria, o nojinho, a tristeza. A raiva e o medo, né? No primeiro filme. Agora, temos mais quatro personagens. Mais quatro emoções. Que são... Ansiedade. A vergonha. O tédio. E... Falei que agora eu me perdi. E a inveja. A inveja. Então, são mais quatro personagens. Mas, tem outros personagens e outras coisas que acontecem por trás do filme. Então, se você ainda não assistiu. Que eu acho bem difícil. Porque é um filme muito famoso da Disney. Assista Divertidamente 1. E agora, quinta-feira, dia 20 de junho. Chega o Divertidamente 2. Aqui nos cinemas do Brasil. Estou ansiosíssima pra assistir. Não só eu. Manu também. Meu marido também. Porque é um filme muito lindo. E vale muito a pena. E estão dizendo. Porque já estreou lá fora, né? Teve gente também que já viu a pré-estreia aqui no Brasil. Que o filme é, sim, sensacional. E estou super ansiosa pra assistir. E... Então, o colorema aqui que ela fez. Como são nove sentimentos, né? No total agora. Trouxe um esmalte pra cada sentimento. Então, são nove esmalte. Não vou pegar todos na mão aqui, gente. Porque senão não vai dar certo. Eu não quero quebrar esses vidrinhos. Então, a coleção traz as cinco emoções iniciais. Que seriam a alegria, o nojinho, o medo, a tristeza e a fúria. A raivinha. Que eu falo que isso daqui parece meu marido. Eles são cinco esmaltes que apresentam cada uma das cinco emoções iniciais. E temos também as quatro novas emoções. Que são a vergonha, a ansiedade, a inveja e o tédio. Então, totalizando os nove esmaltes. Eu vou mostrar agora os esmaltes, a aplicação de todos eles nas unhas pra vocês. Que vocês vão ver que linda. Porque além da coleção ser linda, que lindas as cores nas unhas. Vou começar mostrando o esmalte amarelo radiante. Ele representa a emoção principal, que é a alegria. Então, ele é um amarelinho bem bonito. Foram duas camadas. Achei a aplicação dele bem fácil. Ele não mancha. E nas laterais também foi facinho de limpar. O brilho também tá bem ok. E a secagem foi bem rápida. Eu achei a cor bem bonita. O próximo, ele representa a nojinho no filme. Ele se chama verdinho enjoado. É um tom de verde. Mais um verdezinho assim, menta. Bem bonito. Eu gosto muito desses tons de verde mais clarinhos assim. Ele também tem uma ótima cobertura. Foram duas camadas também. O brilho também dele tá bem legal. E também é um esmalte cremoso, assim como alegria, tá? E apesar de ter amado toda a coleção, esse daqui foi um dos meus favoritos. O próximo esmalte, ele se chama Vermelho Fúria. E ele representa também uma das emoções que tá desde o primeiro filme, né? Que é a raiva. E esse aqui é o único que ele é cintilante na coleção, tá? Porque o raiva, ele tipo, pega fogo no filme de vez em quando. E eu achei essa sacada de colocar um esmalte vermelho cintilante muito legal. A aplicação dele é bem gostosa. Também foram duas camadas. E o esmalte, medo na medida certa, ele representa o medo no filme. Que também é uma das emoções que tá desde o primeiro, divertidamente. E, gente, ele cobre com apenas uma camada. E eu achei esse tom dele super elegante, muito lindo. E eu tenho certeza que muita gente vai amar. Ó, não vou mentir não, tá? Eu tô fazendo suave, tô fazendo vídeo. Mas eu tô aqui, ó, na ansiedade esperando o seu comentário. Então comenta aqui embaixo, já vai descrevendo aqui pra mim qual deles você tá gostando. Se você gosta da Disney, se você já assistiu Divertidamente 1. Se você está ansiosa pra assistir Divertidamente 2. E, principalmente, não deixa de se inscrever aqui no canal. Agora o esmalte laranja de nervoso. Que representa uma das novas emoções que tá chegando em Divertidamente 2. Ele representa a ansiedade. Ele é um laranjinha. Ele também cobriu com duas camadas. A aplicação também bem tranquila, gente. Todos os esmaltes dessa coleção, assim, com a aplicação bem legal. A cobertura bem legal. E foram duas camadas nesse aí também, tá? Outro personagem que tem chamado muita atenção nos trailers e na divulgação de Divertidamente 2. É a invejinha. E esse aqui é o esmalte verde de inveja que representa essa nova emoção. Ele é um verde com uma cobertura bem legal também. Quase cobriu ali com uma camada. Mas eu preferi passar a segunda pra mostrar pra vocês. Ele não é um verde verde, sabe? Ele é um tom de verde, assim, mais escuro, mas com um fundo azulado. É bem bonito também. Outra nova emoção é a tédio. E esse daqui, ele se chama roxô tédio. É um azul arroxeado ou um roxo azulado. Ele é tipo o blurple que a gente costuma chamar, que a gente não consegue definir direitinho. Mas é esse tom lindo aí que vocês estão vendo realmente, tá? Foram duas camadas. Cobertura também maravilhosa. Quase cobriu ali com uma camada. E eu preferi passar a segunda só pra mostrar pra vocês. E temos também o rosa de vergonha, que representa a vergonha no filme. Ele é um rosa mais clarinho, assim. E ele tá muito lindo. Cobertura também, gente. Vocês estão vendo, né? Na primeira camada quase que já cobre. Mas pros vídeos, eu preferia, assim, passar a segunda. Mas se você for passar alguma outra coisa por cima, uma camada dá conta o suficiente, tá? Bem linda essa cor, né? Gente, e pra fechar, tá? Vou mostrar pra vocês agora o Chorando Purpurina. Eu vou passar uma camada dele sobre todos os esmaltes dessa coleção. Sobre os oito esmaltes que a gente tem além dele na coleção. Eu fiz uma multicolorida nas minhas unhas. E vou passar uma camada dele só, pra vocês verem que lindo. Ele é super coringa. Vocês vão ver que a base dele é transparente. E ele não é um glitter, tá? A gente consegue ver que ele realmente é um flocadinho de glitter. Então, ele combina com tudo, por ter a base transparente. Além dos esmaltes dessa coleção, você pode combinar com qualquer outra cor de esmalte. E ele é muito lindo, Chorando Purpurina. E eu chorei Purpurina quando eu fiquei sabendo dessa coleção. Chorei Purpurina quando eu fui chamada pra fazer os vídeos dessa coleção. E eu tô quase chorando Purpurina de novo. Então, olha aí que lindo. O Chorando Purpurina representa uma personagem que ele é assim, muito fofa. Que é a tristeza, tá? E, como eu falei, ele tem a base transparente. Mas ele não é um glitter. Ele é um flocadinho, assim, prateado. Que vai combinar com todas as cores. Inclusive, eu fiz uma multicolorida aí pra vocês verem. E passei o Chorando Purpurina em todas as unhas. E fica demais. Não só com os esmaltes dessa coleção, mas todos os esmaltes que você tiver. Eu não acredito que essa bola andou. Em que momento que essa bola andou, gente? Essa bola aqui, inclusive, foi a que eu usei pra fazer os vídeos. O vídeo, né? Lá do Instagram. E eu vou contar em off aqui pra vocês. Que isso daqui, na verdade, ele é um lustre, né? Que foi o que eu imaginei que seria mais, assim, próximo das bolas que aparecem no filme lá, né? As lembranças. E aí, o que que acontece? Fica quieta. Tem uma luzinha ali dentro. Eu falei assim, vou botar ela ali pra ficar bonita no vídeo, né? A Nana começou a andar e eu nem vi. Aí, de repente, eu parei o vídeo, olhei ali e ela já tava aqui no canto. Ai, gente, é isso. Agora eu consegui pegar aqui, ó, com cuidado, todos os esmaltes que não vão pra vocês. Ainda fica meio difícil de segurar. Como eu falei, são os novos esmaltes. Vocês viram aí no vídeo como ficaram lindos nas unhas. É uma coleção super colorida, super divertida, como realmente é divertidamente dois. E eu queria dizer que eu amei. Isso daqui é muito especial pra mim. Vocês têm noção. Tanto como eu sou apaixonada pela Disney, como criadora de conteúdo, ver essa coleção, ter essa coleção das minhas mãos, ter sido chamada por Colorama pra fazer os vídeos lá pras redes sociais. É muito especial pra mim, de verdade. Eu sou uma apaixonada por esmaltes, eu sou uma apaixonada pela Disney e ver essa coleção aqui mexer de verdade comigo, né? E lembrando que os esmaltes de Colorama são seis free. O valor de cada um deles tá mais ou menos naquilo que Colorama custa por aí, né? A gente sabe que varia um pouquinho de região pra região. Eu vou deixar um link, vou tentar deixar um link aqui pra vocês embaixo onde está sendo vendido online, tá? Numa loja confiável que está sendo vendido online. Se você ainda não achou aí na sua região, já estão nas lojas, tá? E lembrando que a fórmula dos esmaltes é seis free, tá? E essa informação agora, deixa eu mostrar pra vocês. Colorama já traz nos vidrinhos. No cantinho, ó, tem fórmula seis free. Então, os esmaltes de Colorama são seis frees. Tem fórmula vegana também. E aí, vou mostrar com mais detalhezinhos aqui, ó. Gente, cada um deles, ó, por exemplo, o amarelo radiante, que representa a alegria, ele tem a alegria aqui estampado no rótulo. Então, todos eles, hein, Vergine? Que linda! Ela é uma personagem que parece... Que, assim, tá chamando muita atenção porque ela é muito fofa. Tem o Tédio. E tem todos os personagens, cada um estampado aqui. Então, cada esmalte representa um personagem. E cada personagem vem desenhadinho aqui, ó. Vem o logozinho do filme, né? Vem as informações de Colorama e cada um tem um personagem. E como eu falei pra vocês, gente, a Riley, agora no filme dois, tem treze anos. E a Manu tem treze anos, tá? E eu falei pra ela que ela é a minha Riley. Porque essas emoções, principalmente as novas que chegaram, realmente, parece que é uma transição, assim, de criança pra adolescente, que traz essas novas emoções, sabe? E até falei pra ela, vamos ver se ela vai topar pra mim fazer um vídeo comigo lá no Instagram. Se você ainda não me segue ainda no Instagram, corre lá. Porque eu falei pra ela, vou fazer um vídeo pra provar que você é a minha Riley. Entendeu? Enfim. Deu pra notar como foi especial fazer os vídeos dessa coleção, como o Disney é especial pra mim. Então, tô esperando o seu comentário nesse vídeo. Se você gostou, comente. Deixe seu like, me conta se você já usou algum desses esmaltes, se você ficou querendo algum deles, se você também ficou muito feliz com essa coleção de Colorama. E é isso, tá bom? Te vejo na próxima. E espero que Colorama traga muito mais coleções de Disney. Porque eu já falei algumas outras vezes também, porque a gente chegou num ponto, eu acho, que é muito difícil trazer realmente novidade em se tratando de acabamentos, de cores. Mas quando uma marca faz uma coleção assim, temática, porque a gente vê muito isso lá fora. Tem marcas lá fora que vivem fazendo coleções temáticas de filme e tal, collabs assim. E eu achei muito legal essa collab, essa parceria de Colorama e Disney. E eu espero realmente que as marcas se inspirem pra trazer esse tipo de coisa. Porque realmente mexe com os novos sentimentos, né? Deu pra perceber. E é isso. Chega de ficar falando, né? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. E um beijo. Até a próxima. E tchau. Gente, essa bola andou de novo. Tô de novo.